Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Na verdade, hoje já é um outro dia. O dia que eu gravei esse vídeo, eu coloquei a introdução, tudo bonitinho, mas eu perdi a introdução, vocês acreditam? É assim, computador não aguenta tanta coisa, aí a gente vai excluindo um trem, excluindo o outro e exclui o que não é pra excluir. Aí eu excluía o início desse vídeo, aí eu vim aqui e falei, vou colocar, senão vocês não vão entender nada. Foi no dia que a gente voltou com a obra, falei pra vocês, meu marido tinha ido fazer um serviço fora, acho que ficou dois dias só, graças a Deus, não foi muitos dias dessa vez. E aí já voltamos lá a todo vapor com a obra, até se alguém chamar de novo, é claro, pra fazer o trabalho fora, eles vão, né? A gente pá e vai, porque como eu falo, né? Lá fora você ganha dinheiro e aí dentro de casa gasta dinheiro. Mas, é isso, eu espero muito que vocês gostem do que nós vamos fazer hoje por aqui. Vamos já, é... vou mostrar pra vocês o que vamos começar já aprontando por aqui. E vambora aqui comigo, já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, e me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela, e o link fica na descrição do vídeo, tá bom? Olha aqui, tá exatamente igual estava... Ah, tá. Tá tirando ali, dá oi, amor. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Aí tá acabando de tirar, né? Ó, tem uns toquinhos, acabando de tirar tudo. E aí, é... vai passar os canos, ó. Tem que passar cano pra cá, pra colocar a pia. Tem que passar ali pra botar chuveiro, enfim, é uma bateção. Não só não, né? Tem que passar a tomada, né? A rede elétrica também, né? Ah, é... a negócio também pro chuveiro, né? Aí, eu falei, mô, peraí, porque já tá uma barulheira por aqui, que vocês não estão entendendo, não, é... Marreta pra todo lado. Ó, aqui já... ele já tinha adiantado outro dia, ó. Então, ele vai ficar aqui cortando. Vou tentar ir arrancando a porta. Lá do quarto da Dani, sabe? Que eu falei, mô, deixa que eu arranco com cuidado pra não dar poeira, gente. Mas é impossível não dar poeira, sabe por quê? Qualquer coisinha que a gente corta, né? Pra jogar na cama. Né? Ele falou pra jogar... ir jogando água pra não dar pó. Aí dá barro. Aí, aqui a... 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 porta. Ó, o quarto do rio fechado, lacrado. Que eu vou fechar pra não entrar tanto pó assim. Agora aqui a situação. Já tava até mexendo. Não sei o que que eu vou fazer ainda. Você falou que tinha uns trens, amor, pra jogar aqui. Hein? O que que você falou que tinha lá embaixo pra jogar aqui? Tá boa? Tá boa? Pois é, gente. Não sei. Vou ver o que que eu faço aqui, ó. Por quê? Eu mesma já vou arrancando aqui com mais cuidado que eu puder. Porque nós vamos tirar essa porta já pra pôlar na porta do quarto do rio, né? E queria colocar uma coisa ali também, ó. Fechando pra não ir tanto pó lá na minha sala. Gente, pensa numa pessoa chata, né? Pra poder fazer obra morando. Isso aqui é só chegar esse móvel pra lá. Põe isso aqui lá em cima e cobrir com pano. É muito melhor que pegar a lona pra pôr aqui. É? Na da janela. Pra dar uma respirada. É, vamos ver. Vai dar certo. Mas você tá com madeirite lá. Ah, é. Tem um madeirite. Dá pra pôr ali, ó. Que aí a sala, que é o meu maior problema, sabe? Eu não quero que vai pôr na minha sala. Porque a sala, vocês sabem, né? Tá lá intacta. Mas vai dar certo, né? Não tem jeito, vamos dizer. Eu podia colocar lá, amor. Não cabe lá, não cabe. É muito largo. Só se for do lado de dentro. O madeirite? Não, mas se não for do lado de cá, que o lado de cá vai ficar apertado, você tem do lado de lá, né? Porque vai... É, pro corredor não vai dar, não. Eu vou cortar com cuidado também. Vamos embora cortando. Porque se eu ficar... Se a gente ficar medindo detalhe pra não ir pó, não ir pó, essa obra só vai sair em 2030 o resultado. Geralmente, se for fazer o seguinte, eu sei que você é inteligente pra dar nada, só arrancar a porta aqui e pôr ali. Ah, verdade. É isso que eu ia te falar. Se a porta ia ficar aqui enquanto eu ia arrancando. Entendeu? Já que pode tirar ela, né? Pode tirar aqui, ó. Verdade. Pode encostar ela lá só. Só pra não... É. Tá ótimo. Tem que normalizar esses. Tirar primeiro esses, né? É. Mais focinha. Por que não pode ir tudo junto lá já de uma vez, não? Não. Como é que eu vou chumbar aqui o marco? Normalizar tampando. Aham, tá. Aí fica feliz. Ah, é. Esse daqui também é pra dar o acabamento lá depois. Olha, evolução. Olha só. Mas até que nem tatando, ó. Tá poeirinha muito pouca, gente. Não abri a janela porque o vento sopra, né? A poeira pra todo lado. Falei, não. Deixa assim mesmo. Contida. Ó. Cobri ali assim. Tirei daqui. E a porta, olha lá, onde colocamos a porta. Tá ótimo, né? Porta do banheiro fechada. Quando acabar tudo aqui, dá aquela limpeza pra lá e pronto. Porque quando você acabar de tirar aqui e colocar ali, ó. Aí a gente começa a fechar ali. E esse pedaço aqui fica todo limpo. Olha lá. Já tá indo aqui. Eu tô aqui tirando esse. Meu marido tá lá dentro do banheiro. Ainda, né? Fazendo dele lá. A parte aqui de cortar e colocar cano. Ah, já vai passar os canos. Ali. E o Rian tá cortando ali, olha. Teve umas meninas que falaram semana passada. Por que que o Rian não tá ajudando, Malu? O Rian tava... Foi fazer, né? Um serviço que eu falei pra vocês que foi pra um evento. Pra trabalhar. Aí acabou que... Mas hoje ele já tá cortando aqui. Então, assim. É o trio parada dura. Essa parte é mais chatinha. Como eu disse pra vocês, né? O serviço que fica sumido. Mas é necessário. Mas rapidinho vai. Um faz um pouquinho, outro faz um pouquinho. E vambora. Daqui a pouquinho tá pronto. Daqui a pouquinho tá pronto. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha isso aqui, gente. Até que eu, como diz, né? Melhor do que eu tinha me preparado pra... Ó, aí pra lá, tá vendo? Quase nada, foi só aqui mesmo. Ó. Aqui assim, agora, o que que eu faço? Vou tirar daqui a pouco, né? Agora não, daqui a pouco. Toda essa sujeira, passo um pano e pronto. Nada aconteceu por aqui, né? Esse daqui deu um trabalho pra sair, por causa disso aqui, ó. Falei pro meu marido, falei, meu Deus. Acho que foi você mesmo que colocou, né, amor, da outra vez? Foi. Gente, falei, pra que tanto exagero? O trem é dentro de casa, custão pra arrancar, vocês acreditam? Ele tem essas manias, gente. Fala que é melhor sobrar do que faltar. Então, assim... Falei, o problema... Agora sim pode caprichar, porque acho que nós não vamos arrancar isso mais, né? Que se for arrancar, vai ser outra pessoa, porque, meu Deus, nós não vamos mais, não. Arrancamos, ó. Né? Ficou assim, é claro que aqui vou fechar, né? A gente vai fechar com o tijolo, não agora, porque ainda tem que tirar tudo as coisas de dentro. Mas depois vai fechar com o tijolo, essa daqui, que vai ficar aberta só essa aqui, ó. Que vai ficar do corredor pra dar acesso à casa, né? Que é a sala, enfim. E dar acesso aqui também aos corredores, o corredor e os quartos. Que vai ficar um quarto lá, o banheiro e o outro quarto aqui. Então, essa porta vai ser mantida, que é a do quarto do Rian. E essa fechada. Ah, confusão, né? Mas vocês vão entender certinho. Quando tiver tudo pronto, aí sim vocês vão ver como vai ficar. Agora pra cá. Ó, o marido já passou o cano, tá vendo? Esse aqui vai pegar a água da pia aqui. A água que desce, né? Da pia, vai embora. Ainda... Ah, tá. Ainda vai passar o da torneira. Não sei, acho que vai passar no mesmo lugar. Por aqui também. Descer por ali, né? E subir aqui pra pôr água pra subir na pia. Já colocou lá o do chuveiro. Tá indo. Como eu disse, né? Esse trabalho aqui é chato. A gente perde muito tempo. E não vê muita coisa feita. Mas o importante é que tá fazendo, né? E tem que ser feito. Não adianta. Ó. Pra cá. E aí, já quebrou. Toda essa parte aqui, ó. Pra passar, né? As mangueiras pra... Colocar tomada. E o apagador. E mais tomada. Acho que não vamos colocar tanta tomada aqui. Duas desse lado só. E... Desse lado também, ó. Não sei se uma ou duas. E o restante dentro do banheiro, né? Claro. Umas duas dentro do banheiro, enfim. Espalhando as tomadas. E anta gripado pra variar, né? Ultimamente, ele e a Dani, né? Vão gripando assim. Quase todo dia. Ainda pegou a friagem do dia que foi fazer. Vento, pronto. E o tempo aqui também não tá colaborando, né? Calor do nada, gela. E aí, haja a saúde. Agora, eu vou olhar o almoço. Vou vir aqui na cozinha. Ver o que vai ser do almoço. Na verdade, nu. Achei que aqui não tava sujando, mas... Hum. Tá assim, né? Poeira. Mas tá tudo bem. Aí, eu vou pegar... Vou refogar feijão. Vou fazer também. Pera aí. Deixa eu pegar na geladeira. Bom, eu já ia preparar o almoço, né? Mas... Pedreiro... No caso, hoje é encanador, né? Sumiu com a água, gente. Nem encanador não é bombeiro, não é? Nem encanador não é bombeiro. Pega. Que é a taca de todas as profissões. Eles falaram... Ai, Malu, seu marido é pedreiro? Não, gente. Ele não é pedreiro, né? Não é pedreiro. Você já trabalhou, amor de pedreiro? Profissional? Não. Só a família mesmo? O roque? É, faz em casa mesmo pra gente. O roque no bolso? Porque, né? Se o pai fosse pagar pedreiro também... Mão de obra é cara. Graças a Deus, ele é muito inteligente, digamos assim, né? Modeste à parte, né? Mas esse é o certo. É a necessidade de fazer só a folha. Aí ele faz de tudo um pouco. Aqui em casa, assim, precisou... Primeiro ele tenta. Se realmente não der jeito, aí a gente chama quem faz. Mas a maioria das coisas aqui em casa, quem faz é ele mesmo. Primeiro eu penso tentando. É, depois... Caso não dê certo, a gente chama um profissional. Mas tudo que ele geralmente gosta pra fazer, dá certo. Fica bem feito. Vocês viram, né? Ele é exagerado, inclusive, na hora de fazer. Fala que é melhor sobrar do que faltar. Aí a água daqui a pouquinho não demora não. Só o tempo de secar esses canos de cola aqui, ó. Aí eu já vou preparar. É só preparar um franguinho também e um arroz e refogar o feijão. Rapidinho. A água daqui a pouco. E eu já vou preparar um franguinho também e um arroz e refogar o feijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí 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 Na verdade eu estou aqui só juntando o entulho, tudo que está aqui que vai ajudar dentro é bem nele, e já vou jogando lá de uma vez. Azeite já está limpando, né meu bem? Não, está doido, é muita terra, muita poeira, nós estamos aqui falando, meu Deus do céu, a gente esquece, né? Na verdade a gente sabe que vai ser ruim, mas aí você pensa, não, mas vai ficar tão bom a hora que fica pronta, aí você cria coragem. A hora que você está no meio da coisa, você fala, ai meu Deus, o que eu fui fazer? E bora que eu já vou resumir para vocês o resumo, né? O trabalho de hoje. Gente, olha só, aí ó, voltamos para ali a terra, né? Claro que agora tem que socar, para ficar bem batidinha. Para cá está os andando, né? Normal. Aí aqui, olha o marco, não colocamos hoje, porque já são seis horas da tarde agora, vocês acreditam? A minha marido já cortou, ó, teve que cortar aqui em cima, está vendo? E cortar aqui também, ó, mais longe de aqui, está vendo? Para encaixar ele, só que assim, a parte de cortar já era, né? Essa daqui, está vendo? Soltou ali, isso daqui, futuro, depois de tudo pronto, eu vou ver o que eu consigo fazer nesse lado do corredor. Que tem essas cerâmicas, né? Inclusive estavam caindo, ó, está pregada com o parafuso. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui, criar algo que... Por quê? Essa parede é de fora, sabe? Então, quando chove, costuma molhar. Ó, não sei, se bem que aqui não é molhado, não. Mas costumava molhar, então ficava tudo caindo, reboco. A única solução foi colocar essa cerâmica na época, né? Agora eu não sei. Quando a gente finalizar a obra, vamos ver o que nós podemos fazer desse lado, ó. Para tentar tirar a cerâmica, ou colocar outra coisa, enfim. Mas, ó, está prontinho já no jeito, amor, para assentar o marco? No jeito. Tá? Então, aí para cá, ó, tirei todo o entulho, né? Vocês viram, não teve jeito. Os quebradinhos, né? Depois de tudo, eu jogo uma aguinha só se o Spike descobrir e cavacar, né? Mas eu também posso colocar uma pedrinha, sabe? Um pedacinho de cerâmica, aí eu vou trazer a água, vou jogar daqui, tudo para lá. E dentro dos quartos, assim, desse, eu vou passar aqui também no quarto do Rian, um paninho. Em cima também, ó, depois que eu estava limpando, que eu vi, né, amor? Ainda vamos ter que bater tudo, ó. Tem pedacinhos de cerâmica, enfim. Muita bagunça ainda vai acontecer por aqui, né? Mas, a gente vai vendo, né, o que ficou faltando. Mas a parte pior foi essa aqui, né, de quebrar, que eu já tinha até me esquecido. Nem lembrava mais que tinha que quebrar aqui. Aí, vamos lá, mas como que a janela vai ficar assim, né? Aí, depois nós vamos subir, né, clara, a paredinha aqui. É, só nessa altura, porque vai ficar a janela, ó. Tá vendo? Bem legal, né? Mas, é isso que nós estávamos falando agora. Vamos lavar, meu marido, inclusive, já pegou lá embaixo uma bombona cheia de água. Por quê? Olha lá, quer ver? Ele pôs aqui também, ó, esqueci de mostrar pra vocês. Esse aqui, tá vendo? Ficou aqui pra fora, pra futuramente, quando tudo terminar, que a gente for colocar o tanque, as máquinas, tudo aqui. Ó, a água já vai sair dali. Aí, aqui fora, ele espalha do jeito que for necessário, né? E aí, nós vamos o quê? Lavar o chão, né? Porque o Spike, aliás, tá ansioso lá dentro, porque eu tive que prender ele, porque, olha essa situação. E ele não tá nem aí, ele circula, senta, parece que nada tá acontecendo. Aí, nós vamos tacar uma água, tudo aqui, pra varanda também, que ficou daquele jeito. Ó, ele pegou essa bombona com água lá embaixo, que a gente taca tudo aqui, assim, ó. E fica o chão limpinho, dá pra ele circular de boa. Tá lá na sala, que a porta lá tá fechada, né? Vocês viram? E é isso, gente, né? Todo final de obra. Todo não, né? Esse hoje, que amanhã provavelmente essa sujeira não acontecerá, né, amor? Vai sujeira, vai menos, né? É, vai menos sujeira. É, porque hoje, essa aqui, ó, foi a pior vilã, né? Porque nós lembramos dela, falamos, não, vamos quebrar de uma vez, que nós já ficamos livre dela. Mas olha como que vai ficar legal, vai ficar uma janela bem grandinha, ó. Fechar ali, né? Mas só que fechar aqui, vai ser a hora que falar assim, agora nós vamos passar o gesso nessa parede de cá. Depois do piso, depois de tudo, né, amor? Dá pra até botar o piso, né? É. Aí depois, quando já formos pro gesso, né? Corrigir as paredes com gesso, aí sim nós vamos fechar, porque, né? Aí tem que corrigir também a meia paredinha aqui. Mas vai dar certo, gente. Fácil? Não, né? Claro, mas nada é fácil na vida, né? Você dá a facilidade e a dificuldade de acordo com o que você quer a coisa, entendeu? De acordo com o que é importante pra você. Então, bora tacar logo uma água aqui, porque já tá ficando de noite. As bancadas? Ah, tá assim, né? Ó, daquele jeito. Mas eu não vou ligar com bancada hoje, não. Já limpei essa daqui, ó. Tá vendo? Passei até ali. O fogão também tá só poeira. Já almoçamos, lavei tudo aqui a louça. E agora, vamos dar um jeito nesse chão pro menininho circular, porque ele tá em pânico. E agora, vamos lá. Tchau. 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 circulando no meio da terra, me dá uma agonia porque não faz bem, né, pra pele deles, então ficou medo de causar alguma doença de pele e também a gente, né, ficar pisando não detesto ficar pisando em chão areoso, né, cheio de sujeira aí pra cá, ó, só nesse pedacinho aqui que a gente circula mesmo ó, jogamos tudo pra lá assim pra lá tá sujo, mas aqui, ó, tá tudo limpinho, até coloquei a passadeira de volta aqui porque esse pedacinho aqui tá com terra, tá vendo aí a gente pisa, até arrederar pra lá um pouquinho e não sai pisando na terra molhada, agora pra cá ó, pra lá também tudo assim, né, limpinho limpei dentro dos quartos tudo certinho e aí é isso, por enquanto, né é desse jeito que vai ficar tudo por aqui, graças a Deus, mais um dia concluído com sucesso né deixa eu só arredar essa daqui porque é aqui que tem terra, ó aí a gente pisa e sai pisando pra todo lado e nesse estado é que eu me encontro, olha isso, gente toda descabelada mas tá tudo bem, o cabelo tá duro na verdade, né, agora é tomar aquele banho e lavar aqui o cabelo novamente e que amanhã, né, é outro dia como eu disse pra vocês, exausta, cansada só que feliz também realizada, né, porque eu sou assim eu sou uma pessoa que eu falo assim que eu não consigo viver sabe é muito previsível, sabe todo dia acorda, tá, tá, eu gosto sempre de viver emoções no meio da muvuca, sabe gosto de ver a coisa acontecendo então, assim, é cansativo como eu disse mas também é muito prazeroso, né todos os dias você vê a evolução a etapa e daqui a pouco se Deus quiser ver o final e é isso, gente eu acho que eu vou finalizar né que deu por hoje por aqui com vocês tô amando essa abertura aqui, ó janelão meu Deus aí eu já vou finalizar aqui com vocês que eu vou tomar aquele banho sei nem que tamanho ficou mas independente do tamanho eu quis compartilhar com vocês o que aconteceu hoje por aqui no meu nosso dia, né de sacode mesmo e no mais fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês sempre muito obrigada pelo carinho de vocês muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo tchau